E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Professor Faz Escola, eu me chamo André Luiz, e hoje continuaremos com as nossas correções da prova do SARESP de 2023 das turmas da primeira série do Ensino Médio. Certinho? Já estamos na questão 12, e essa daqui, deliciosa. Galera, vejam só, só análise de gráfico. Olha, vem comigo. O gráfico representa o número de alunos matriculados do Ensino Médio em certa escola. E aí, nós temos um gráfico aqui. Temos alunos no diurno e temos alunos no noturno. Assinar a alternativa que contém uma tabela que melhor se adequa às informações apresentadas no gráfico. Show de bola. Isso aqui não vai ser muito problema, não. Porque, olha só, nas alternativas ABCDE, nós temos a parte diurno e a parte noturno. Eu vou olhar a primeira parte primeiro aqui, ó. Vou olhar no primeiro ano, no diurno, e aí eu vou ver mais ou menos onde estão os alunos. No caso aqui, ó, se eu for olhar nesse gráfico aqui, eu posso dizer que está em 275. Se eu for olhar no segundo ano, eu posso dizer que está em 325, o diurno. E aí, se eu for olhar no terceiro ano, eu vou falar que ele está em 250, o diurno. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Gente, estou fazendo uma relaçãozinha aqui, ó. Travado aqui é 300, então está entre 300 e 350, é 325. A mesma coisa eu vou fazer com o noturno, mas para colocar o nome noturno, eu vou mudar a cor da caneta para que não fique tão esquisito, tá? Então, ó, vou deixar como vermelho. No primeiro noturno, nós temos 200 alunos. No segundo noturno, nós temos 250 alunos. E no terceiro noturno, nós temos 275 alunos. Legal. Vamos interpretar? Olha só, primeira alternativa. A. No diurno, tem 200 alunos. Mentira. Não tem 200 alunos. Então, não quero mais olhar. Ah, galera, é assim que a gente faz. Quando você encontra uma informação errada, não tenha dó. Risque e passa para a próxima. B. No diurno, nós temos 290 alunos. Não, gente. Não temos 290 alunos. Está 275. Saiu. Não quero. Na C. Nós temos 250 alunos no diurno. Mentira. 275. Está vendo que eu já estou pulando tudo? Olha que maravilha. E na D? 260 alunos. Não. Não temos. Qual alternativa sobrou? Alternativa E. Mas vamos analisar ponto por ponto? Bom, vamos lá. Na alternativa E, primeiro ano, 275 alunos. Confere. No segundo ano, 325. Confere. Dá uma olhadinha na nossa tabelinha. E no terceiro ano, 250 alunos. Confere. Vamos olhar o noturno? No noturno, o primeiro ano está com 200 alunos. Confere. No segundo ano, está com 250 alunos. E no terceiro ano, o ensino médio, está com 275 alunos. Alternativa correta? Alternativa E. Eu nem precisaria ter feito toda essa comparação e ver se realmente era verdadeira, galera. Mas olha, você viu que só uma informação nesse caso, a gente teve a sorte de pegar logo a primeira, essa informação já nos disse quais alternativas estavam corretas ou erradas. No caso, que era as quatro primeiras não estavam corretas. Vocês viram como foi tranquilo resolver esse tipo de problema? Foi sim, né? Espero que vocês tenham gostado mais dessa correção. Aguardo todos para os próximos vídeos. Tchau, tchau!